Vamos lá pessoal, vamos trazer o Suco Brasil, quem não sabe o Suco Brasil é a mistura, tem Copa do Nordeste, o CRB contra o Fortaleza, primeiro jogo foi 2x0 por Fortaleza, na minha opinião vai ser difícil o CRB reverter esse jogo, temos pelo Campeonato Brasileiro o jogo atrasado entre Criciúma e Cuiabá, o Cuiabá não vem bem, não vem bem, não conseguiu ganhar do Vitória, ele tinha chance de ganhar a primeira em casa, não fez gol se não me engano no Campeonato, ridículo, tá feia coisa hein, Criciúma jogando em casa aí, também tem grandes chances aí de ganhar o jogo, aí tem CLB, tem América Mineiros, contra a Ponte Preta, deixa eu ver que mais, eu acho que tem a Chapecoense, Havaí, Havaí que engatou umas 5 vitórias seguidas aí, vai pegar a Chapecoense em casa, então Havaí é bem favorito, deve ter mais um jogo aí que depois vocês vão ver na introdução do vídeo, galera, quem gostou deixa o like lá, o pessoal tá assistindo, tá esquecendo de deixar o like, deixando o like ajuda bastante, quem quiser acompanhar a gente lá, estamos também lá no Instagram, no brunene.ufc, lá eu consigo responder mais do que aqui pelo Youtube, beleza, então vamos lá montar o nosso time aí, do Suco Brasil pelo Rei do Pitaco. Vamos lá pessoal, o Suco Brasil hein, quem não conhece a Liga é em cima, é acima do Rei do Pitaco, nós temos pelo Campeonato Brasileiro em Criciúma e o Cuiabá que não ganha de ninguém, na minha opinião o Criciúma bem favorito nesse jogo, pela Série B o América, que tá bem, tá bem, contra a Ponte que ganhou recentemente, tá no meio da tabela, mas jogando em casa o América Mineiro bem favorito nesse jogo. Temos também o CRB que vai ter que, na minha opinião já era né, tomou de 2x0 do Fortaleza, o primeiro jogo da final, por jogando em casa pode ser que até ganhe, mas o Fortaleza tem um bom time, vai ser difícil reverter a situação. E também pela Série B, o Havaí que engatou várias vitórias seguidas lá em cima na tabela, contra a Chape, tá lá, sabe o que é da vida, por jogar em casa o Havaí é o grande favorito. Eu vou com a zaga do Criciúma, isso mesmo, o Criciúma jogou em casa, fez um bom jogo contra o Palmeiras, tomou o gol lá no finalzinho, por enquanto nós temos um Marcelo Hermes, fez dois, 3.2, dois desarmes e uma interceptação contra o Bahia, que na Copa do Brasil perdeu, os dois jogam em jogo do Vasco, o Criciúma tem jogo a menos, por isso tá essa média aí, o Claudinho, também ó, 2.40 contra o Palmeiras, 0-6. É que o Cuiabá, pessoal, não faz muitos gols, empatou em casa aí com vitória 0x0, então tá, a coisa tá feia lá, sem o Deivinho fica difícil. Então vamos lá, de Claudinho e Marcelo Hermes, os nossos laterais, já vamos colocar uma reserva, gosto muito do menino Marlon, perdeu, né, do Paissão Du, porém, mas o América tá bem, mesmo assim, ele fez 6.9, só não fez mais porque esse 11 passos errados que ele deu, aí perdeu menos um, e o cartão amarelo, se não, ó, 4 desarmes ele fez e 2 interceptação, tirando o Santos foi mal, mas o resto, ó, 2.60, 5.1, 6.50, 3.27, o Marlon também tá bem regular. Vamos ver aí o Bruno Pacheco, ó, 7.90, Fortaleza em casa, dois jogos seguintes sem tomar gol, aí tomou fora aí do esporte. Tá bem, o Bruno Pacheco, nós temos o Tinga também, ó, melhorou bastante, se bem que nesse jogo contra o CRB foi por causa de uma assistência e só, e o sol de gols contra o Atlético Paranaense, 3 desarmes, também tá bem, nada, vamos ver o Daniel Borges, aí, 3.50, mesmo tomando gol, foi bem, mas o América eu prefiro o Marlon, vamos ver o nosso bravo Mancha, aí não, vamos ver o Marcos Inícius aí também, nossa, tá voando, hein, tá voando, 11.40 contra o Ituano, aqui ele deu uma assistência, isso ajuda bastante. Contra o Goiás, outra assistência, lateral que apoia bastante, vamos ver, contra o Esporte, outra assistência, contra o CRB, outra assistência, contra o Curitiba, acabou, né? Então, ele vem de 1, 2, 3, 4 jogos, 4 dando assistência, hein, pra quem gosta aí de, tem superstição, aí temos o Hereda, também, bom lateral aí, Mário Sérgio, aí 9.35, mas eu prefiro, bom, depois dessa, pessoal, não precisa nem, nem, vamos lá, de Marcos Inícius, o nosso reserva, não tem como, né? Vamos ver o goleiro, o goleiro do Criciúma, é o Gustavo, 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 negativou, não vem bem, né? Ah, vamos de Gustavo, vamos colocar uma reserva, gosta aí do João Ricardo, 5 pontos contra o CRB, Walter, tem que melhorar, Walter, 9.50 aí, contra o Vitória, vamos ver o Cuiabá, ganhou do Lula, acho que, não sei se é Lanús ou Garcilha, não sei o nome desse time aí, mas tem que melhorar, né? Ué, o Cuiabá tá muito ruim, ó, Pedro Rocha, Dalberson, Marlon, aqui, ó, o Caviccioli, temos o César aí, 15 pontos, também tá, tá mitando, mas vamos lá com o João Ricardo, treinador, cadê o Cláudio Tencati, vamos ver os zagueiros prováveis do Criciúma, temos aí o Tobias Figueiredo contra o Palmeiras, ele não jogou, 6.90 aí contra o Brusque, que foi o campeonato catarinense, mas tudo bem, tá provável, né, não tem outro, acho que só tem o Rodrigo, provável, aí negativou, enfim, não é o que tem, colocar o zagueiro reserva, temos o Bruno Leonardo, 4 pontos, 4.46, negativou e menos contra o Ceará, 10, beleza, por enquanto um dos favoritos, Thiago Paquinsu, Paquinsu Sati, é um nome, estranho, 7.96.1, Ricardo Silva, Ricardo Silva, também não, Tite, temos aí o Fábio Alemão, a gente até escalou ele no jogo único, primeiro ele fez 1.50, vamos ver esse Abrão, 12 pontos aí contra o Vila Nova, é a Chape, é que não, esse gol contra o Guarani foi faz tempo, né, Alain Imperial, e só, vou colocar, deixa eu ver, vou colocar o Ricardo Silva aí contra a ponte, vamos ver meio campo, vamos lá, Juninho, Vetera Juninho, Eterno Juninho, apenas 1.23, 8, em casa ele vem bem, ó, contra o Vila, contra o Mirassol, aqui contra o Guarani fora e contra o Santos, em casa tá bem, Pikachu, não, não, né, Moisés também, 5.90, 4 desarmes, e chega o ataque, Pochettino aí, na minha opinião é unânime, ó, 9.80, 4.70, 7.90, 4, 11.40, Pochettino, primeiro lateral, é, meio campo, Giovanni Augusto, não, João Paulo, do Havaí, 13.70, José Aéreo, Fernando Sobral, né, meio fraquinho, né, GG, GG tava bem, GG, vamos jogar em casa, acho que ele vai ter que ir prazer, vou colocar um bom de GG por enquanto, Marquinhos Gabriel, 13.50, José Ricardo, Mateuzinho, 5.70 aí contra o Palmeiras, fez um gol, mas mesmo com o gol não foi bem, deixa eu ver aqui mais, Marlon, nossa, o Marloni, caramba, achei o Marloni, eterno Marloni, vou colocar o Juninho, pronto, a gente coloca o Juninho aí, vamos ver, colocar o meio campo, reserva, aí eu vou colocar o Moisés do América, vamos ver os atacantes, é, luteiro, vamos ver o luteiro, aqui o luteiro mesmo com o gol, nossa, tomou o cartão, 6, 7.50, 5.70, depende do gol, o Moisés deu duas mitadas, depois vem aquela gangorra assim, né, bem arriscado, o Anselmo Ramão, é o homem gol aí do CRB, mas, 3 jogos negativando, Del Pereira, Gabriano Weide, aí também faz o golzinho, o Pita, tá devagar, Labadeira, Marcinho, Cleis, vamos, ah, o Bolaciele aí, joga pra caramba, ele é rápido, não tá tão bem, mas contra o Palmeiras, mesmo sem um gol, ele fez 6.80, uma na trave, vamos colocar o Bolaciele, tem o Éder também, ó, mas o Éder já, Fabinho, tem o Renato Marques, né, Renato Marques, eu vou colocar, vou colocar o Renato, ah, o Renato Marques, deixa eu ver o Igor aí do Havaí, queria colocar um do Havaí, o Adson, aí tem o Poveda e o Pote, eu vou colocar o Poveda, o homem gol aí, o Poveda, e na reserva vou colocar o Moisés aí do Fortaleza, então é isso, pessoal, apenas um jogador em dúvida, mercado fecha aí, domingão, 3h59, horário de Brasília, fomos com a zaga do Criciúma, vamos ver se dá bom essa zaga aí do Criciúma aí, Criciúma tem que ganhar, né, tava bem, depois o Pedro, o Palmeiras tem ainda dois jogos a menos, se eu não me engano, vai fazer esse, ainda acho que tem mais um, mas é isso aí, tamo junto, pessoal.